Desenvolvedores do CSGO foram avistados fazendo portabilidade de alguns mapas para a Cersei 2. Isso é real, eu não tô tirando da minha cabeça, vou mostrar pra vocês as fontes já já. Eu sei que muita gente ouve essa palavra Cersei 2 e pensa, não vai ser lançada nunca? É mentira? Mas galera, podem ter certeza de que se os desenvolvedores do CSGO foram avistados portando alguns mapas do CS para a Cersei 2, é porque realmente eles estão fazendo a Cersei 2 se tornar real. Eles estão realmente chegando cada vez mais próximos no dia de lançar a Cersei 2, que claro, não vai ser lançada em uma versão oficial, com certeza vai ter todo um período de testes, ao mesmo tempo pessoas vão estar jogando na Cersei 1 e na Cersei 2 outras pessoas vão estar jogando o CSGO, até que um dia a Cersei 1 vai deixar de existir. Não sei se vocês lembram da era digital, quando todos os canais de TV começaram a evoluir para o digital, para o HD e tal, e aí da noite para o dia ou você usava o digital ou você não usava. A Cersei 2 seria mais ou menos isso. Mas um dos principais empecilhos para o CSGO poder ser portado para a Cersei 2 são os mapas. Na realidade, nenhum mapa da comunidade vai ser portado oficialmente pela Valve, e sim os mapas oficiais. E foram nesses mapas oficiais que desenvolvedores do CSGO foram avistados com um nick que sugeria que eles estavam portando alguns mapas para a Cersei 2. Vou explicar. Bom, vamos lá. Esse rapaz aqui, o Aquarius, postou no Twitter esses dias que ele tinha notícias, porque ele é um amigo dele, confirmaram que alguns mapas bem conhecidos do CSGO estavam sendo desenvolvidos na Cersei 2. Então, como é que ele tem certeza? Ele disse que alguns desenvolvedores foram vistos em alguns mapas com nomes da Cersei 2. Por exemplo, DE Mirage Cersei 2 no final. Ou seja, alguns mapas oficiais do CSGO, que a princípio ele não quis revelar, estavam com essa nomenclatura S2 no final, né? Mostrando realmente que o mapa teria a sua versão da Cersei 2 oficial já existente. O Gabe Follower, que hoje é o maior investigador a respeito da Cersei 2 do CSGO, confirmou que isso era verdade. Ele viu, tá? Com os olhos dele, realmente era real. E seria muito bacana isso para o CSGO. E ele disse que esses caras mostraram para ele como é que funciona, e que esse seria o maior vazamento. Então, isso aqui é muito interessante, galera. E aí, alguns dias depois, por pressão da comunidade, eles decidiram revelar quais os mapas que eles viram os desenvolvedores trabalhando. E são seis esses mapas, tá? O Schutz, que é aquele mapa que dá para jogar Corrida Armada e tal. O Italy, a Inferno, Lake, Overpass e Short Dust. Eles deixaram aqui informações sobre o método que eles usaram para conseguir essas informações. Basicamente, eles rastrearam alguns desenvolvedores que estavam online na Steam e conseguiram saber exatamente onde que eles estavam, né? E eles falaram aqui que não vou deixar detalhes e tal, mas isso tudo é muito interessante. E aqui está, basicamente, os arquivos que foram encontrados, né? Então, a gente tem, ó, DEInferno, underline S2, rodando aí na versão casual. E eu vou traduzir aqui o último twist dele, que fica bem bacana. Não sabíamos que alguém, além de nós, estava ciente dessa vulnerabilidade. Então, decidimos postar a quantidade necessária de informações para que os desenvolvedores possam adivinhar como foi feito e corrigi-lo antes que o método se torne público e possivelmente prejudique alguém. O objetivo inicial era atrair os desenvolvedores para corrigi-los e só depois disso, postar todas as informações interessantes sem o nome dos devs. Lembrete amigável, somos apenas jogadores que realmente gostam do CSGO e, às vezes, ficam muito empolgados com esse tipo de coisa. Então, eles agiram aqui de uma maneira bacana, né? Tipo, Hackers White Hat. Não sei se vocês estão ligados nessa nomenclatura. É basicamente um hacker que descobre um bug e vai lá e reporta para que ninguém no futuro consiga explorar esse mesmo bug. Mas, enfim, voltando para essa foto aqui, velho. Claro que isso daqui é algo que eles criaram depois no Photoshop e tal. Mas, cara, se esses seis mapas estiverem realmente sendo portados para a CS2 e desenvolvedores de verdade do CSGO estavam dentro desses mapas com essas nomenclaturas, isso sugere para a gente coisas muito interessantes. Por exemplo, a Inferno e a Overpass seriam provavelmente os primeiros mapas que a gente vai poder jogar CS competitivo na CS2. Chutes, Italy, Lake. Daria para a gente jogar Corrida Armada, por exemplo, que é um jogo muito bacana. E aqui o Short Dust, cara. Há possibilidade para diversas coisas. Por exemplo, o braço direito que a gente consegue jogar aí na Short Dust. Só de olhar esses seis mapas, eu já fico muito impressionado com realmente o trabalho que os devs do CSGO estão fazendo. Porque essa era uma das maiores dúvidas da comunidade. Como serão portados da CS1 para a CS2 os mapas? E a princípio, os mapas da comunidade não seriam portados. Ninguém tem ainda essa ferramenta de portabilidade, a não ser os desenvolvedores do CSGO. E se eles já estão trabalhando principalmente aqui na Inferno e na Overpass, isso já sugere para a gente que a CS2 vai ser real no competitivo também. Não vai começar só com mata-mata, corrida armada, braço direito. Mas sim com tudo já funcionando para o matchmaking. E ainda digo mais, Inferno e Overpass com certeza serão mapas que vão ficar na pôr oficial do CSGO. Então, alguns talvez vão ser descontinuados. Assim como a gente teve a Cobblestone sendo descontinuada há pouco tempo atrás. Muita gente já conseguiu testar como seria a Cersei 2. Pelo menos alguns mapas do CSGO na Cersei 2. Portando esses mapas para o jogo Half-Life Alyx. Esses dias atrás eu vi um vídeo do Rick. Vou deixar indicado aí na descrição para vocês verem também. Onde ele jogou aí com o Oculus Rift e tal. Um mapa inferno no Half-Life Alyx, né? Já mostrando todas as melhorias gráficas que isso teria. Por exemplo, o Ray Tracing, que é algo que a gente não tem no CSGO. Texturas mais reais. Uma água muito mais verdadeira, digamos assim. No geral, uma iluminação muito melhor. Eu gostei muito desse vídeo dele. Realmente, muita gente já pôde testar alguns mapas do CSGO. Não oficialmente na Cersei 2. Nesse Half-Life Alyx. O próprio Gabe Fowler, utilizando o outro game, que é o Sandbox Game. Também mostrou o que seria um CSGO na Cersei 2, né? Claro, não é o CS isso daqui, galera. Isso daqui é um mapa com o personagem e as skins de agente aí. De luva e tal, se do CS em outro game, né, mano? E a gente já consegue perceber, realmente, uma mudança gráfica muito interessante. Mas não é só isso que a Cersei 2 vai trazer ao CS. E sim um upgrade gigantesco, realmente. Um jogo que é pra ser mais liso, mais belo, melhor, mais atualizado. Uma higiene gráfica muito mais nova. Porque a Cersei 1 é um motor gráfico de 2004. E a Cersei 2 foi lançada em 2014. Então, é um motor gráfico que tá 10 anos à frente. E se a gente for lembrar do Dota 2, um dos maiores jogos aí da Steam, o Dota recebeu, lá em 2015, um update chamado Dota 2 Reborn. Que, basicamente, foi o teste beta para a Cersei 2. Foi lançado, realmente, em 2015, esse update Dota 2 Reborn. Então, com certeza, a gente está próximo do update CSGO Reborn, mano. E vai ser fantástico. Uma das principais mudanças do Dota 2 foi uma latência menor. E aumento aí na responsabilidade do game. Isso é muito bom. Aumento de performance, mano. Isso aqui é muito bom. Áudio melhor, processamento de voz melhor, melhor capacidade de renderização do game. Novas físicas, suporte aí também para Mac e Linux. E, claro, vamos ter aí o suporte à tecnologia Ray Tracing. Para a galera que tem uma placa de vídeo forte poder experimentar gráficos ainda melhores no CSGO. O que, na minha opinião, vai afetar demais as skins de CSGO, galera. Claro que algumas skins serão afetadas de uma maneira diferente do que outras. Por exemplo, eu acredito muito que as skins Blue Gems, os adesivos K2014, vão ficar muito melhores. Enquanto que outras skins mais comuns, tipo Maca Redline, vai continuar praticamente a mesma coisa. Enfim, essa notícia aí me deixou bem animado. Tudo que o Gabe Foller posta no Twitter e no YouTube dele sempre me deixa animado. Eu vou deixar o Twitter do Gabe Foller para vocês poderem seguir as notícias. No Twitter dele também tem aí a galera que está buscando encontrar vazamentos sobre a CS2. E, até onde eu sei, essa daqui foi a primeira vez que algo oficial realmente saiu para o público. Inicialmente, eles nem queriam mostrar quais mapas, né? Eles queriam deixar aí para a galera tentar descobrir e tal. Mas, sim, galera. Esses mapas aqui receberam mais de um desenvolvedor. E o fato do mapa estar renomeado aí com Underline S2 no final não gera dúvidas para a gente o que é esse S2. Até o próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um like se você gostou dessa informação. E compartilha com seus amigos que jogam CS. Tamo junto. Falou!